Maceió e cidades do estado de Goiás, atingidas por desastres naturais, vão receber mais de 4 milhões e 900 mil reais para ações de defesa civil. As portarias com as liberações dos recursos foram publicadas na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Maceió, afetada pelas chuvas, vai contar com mais de 478 mil reais para demolições, retiradas de entulho e obras para a construção de muro de contenção. Para solicitar os recursos federais, as cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.